E aí Eba, estamos entrando no ar aqui Sem Limites comigo, Marcos Savoy, toda a turma aqui da bagaça Esse é o Sem Limites, aqui na tvsc e web tvsaocaetano.com.br Tudo bem com você, tudo bem com a senhora, com o senhor, obrigado pela audiência e pela paciência em nos acompanhar Comigo aqui, DJ Ed, o J. Juninho, o Ceará, também doutor Quirino, esses aí que colocam essa imagem aqui no ar Se eu tiver feio aí então, ó, culpa deles, tá bom? Então, quem coordena aqui o estúdio é a Brenda Mineu, que está a caminho de Natal no Rio Grande do Norte, né? Nas praias, aquelas praias feias lá de Natal, ela vai lá, vai também, se queima toda lá, tá bom? Então é isso aí Tão bonita É, pode ser, tá bom assim, só que ela tá branquinha agora, né? A direção geral e coordenação da TV São Caetano e Web TV São Caetano está a cargo de Gustavo Baena É isso aí Minha gente, é o seguinte, ó Tem coisas que a gente não pode abrir mão, né? E que está na Constituição, como a segurança, a educação e principalmente a saúde Se você estiver bem de saúde, né? Minha mãe já dizia, né? Saúde é tudo, depois o restante a gente arruma, né? E São Caetano tem experimentado dia a dia a melhora da saúde E como a gente tem feito em todos os programas deste final de ano A gente tem convocado aqui, convidado autoridades do município Para fazer um balanço desse ano e algumas perspectivas para o próximo ano da cidade de São Caetano E hoje, com muita honra, a gente tem aqui uma pessoa que sempre nos atende muito bem Está sempre em todos os eventos Eu não sei se ele está em mais eventos do que eu ou eu mais que ele Mas que a gente sempre se encontra, a gente sempre está junto aí, né? Um batalhador médico especializado em ortopedia Está prestando serviço para a população de São Caetano Como secretário de saúde, Jesus Adalberto Gutierrez, o doutor Jesus Secretário de saúde de São Caetano Tudo bem, doutor Jesus? Tranquilão? Tudo bem, Savoy Boa tarde a todos, a todos os telespectadores Valeu, está tudo joia? Estamos aqui mais uma vez, prestigiando o seu programa O senhor está tendo tempo de tocar bateria ou... Muito pouco Ou está descascando o seu abacaxi? Muito pouco É, né? É, para quem não sabe, doutor Jesus é um excelente baterista, né doutor? É? Modesto do poço Arranha bem, né? Arranha bem Joia Bom, e para completar, tem um timaço na Secretaria da Saúde Mas hoje tem uma das pessoas aqui acompanhando o doutor Jesus É o doutor Eliseu da Silva Pinheiro Ele é coordenador do setor de urgência e emergência da Secretaria da Saúde da cidade de São Caetano Doutor Eliseu, obrigado pela gentileza em estar aqui conosco também, hein? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite O senhor não toca bateria, não, né? Não, não consegui aprender isso aí, não É só descasca o abacaxi, né? É mais o chefe Ô doutor Eliseu, urgência e emergência também quase não dá problema nenhum, né? É um setor assim, tranquilo de trabalhar É, um setor que não precisa de adrenalina, né? Super tranquilo Joia, e daqui a pouco nós vamos falar Porque para urgência e emergência principalmente Nós temos aí agora a parceria saúde conectada para a cidade de São Caetano Doutor Jesus, desde que o senhor assumiu, uma vez a gente conversava E o senhor falava de um problema grave que estava em São Caetano Que era aquele monte de gente com agendamentos E aí o senhor, juntamente com o prefeito, que também é médico E a sua equipe implementou o Fila Zero E aí doutor, tá indo bem? Na verdade, o programa Fila Zero, né? Ele compreende várias ações na área da saúde do nosso município Quando nós assumimos a secretaria Nós, lógico, eu trouxe uma equipe Uma equipe de médicos, uma equipe de técnicos, né? E nós, assim como eu disse no meu primeiro dia Que nós iríamos promover uma avaliação Em todo o sistema de saúde da cidade E realmente foi o que nós fizemos Nós fizemos essa avaliação E detectamos, assim, vários pontos críticos, né? Que realmente é aquilo que estava, digamos assim Mais aflingindo a população da nossa cidade Um desses pontos críticos Era o tempo de espera No nosso pronto-socorro Que é o nosso serviço de urgência e emergência Que você, por exemplo A partir do momento que você Se dirigiu ao serviço Fazia a ficha, né? Esperava, assim, uma média de 5 a 6 horas De espera para ser atendido Para passar pelo médico Essa era a situação que nós encontramos de início Então, como eu disse Nós trouxemos uma equipe, né? E uma das principais pessoas É o doutor Eliseu O doutor Eliseu implantou um serviço De avaliação, né? E essa é a avaliação do paciente individual Através da gravidade do caso Que é a escala de Manchester, entendeu? E em função dessa avaliação, por exemplo Nós conseguimos, né? Diminuir esse tempo de espera De 5 a 6 horas para 1 hora e meia Em torno de 2 horas O que é considerado normal Até em grandes serviços particulares Isso aí, doutor Eliseu O senhor que está ali no furacão Exato Doutor Eliseu É assim, ó Essa triagem que o senhor manda fazer agora Através do secretário da prefeitura Verifica como a pessoa chega ali Está só o bagaço? Né? Já? Como que é? Já é atendido? Se pode esperar um pouquinho? Como que é a situação? É um padrão técnico, né? Então se classifica o paciente por cores Tá, tá Na cor azul é o paciente não urgência Então aquele paciente que vai lá Que precisa de uma receita Ele tem uma dúvida Ele não conseguiu marcar um exame E ele procura o serviço médico Então rapidamente Ele não tem nenhuma gravidade E poderia ser atendido num serviço de UBS Qualquer outro Mas o pronto-socorro é a porta aberta Do sistema e ele vai lá Entendi Esse paciente é atendido rapidamente Se é azul ele é dispensado Nós temos um médico triagista O que facilitou Porque o médico triagista Ele pode dispensar o doente Entendi Certo Ah, então quer dizer que não é um enfermeiro Não O enfermeiro faz a pré-triagem Que é a avaliação de risco Ou a classificação Entendi Baseado na escala de Manchester Vai ouvir lá a pessoa Ele ouve a pessoa Vê sinais vitais Consegue estabelecer Através desses parâmetros técnicos Se é azul, verde, amarelo, vermelho Claro que o paciente vermelho Todo mundo sabe Que é um paciente grave Vai direto pra sala de emergência Entendi Certo O paciente azul É o que vai ser atendido na triagem E vai ser liberado pelo médico triagista Pra dentro é verde e amarelo O verde é aquele paciente que tem urgência Mas é uma urgência relativa Ele pode aguardar O paciente amarelo é o paciente urgente O máximo de tempo de atendimento é 5 minutos E você tem que intervir rapidamente Para que ele não vire uma emergência Qualquer pronto-socorro Quando coloca a triagem Qualifica esse serviço Com o enfermeiro, com o médico Ele atende 30 mil pacientes mês Aí mil pacientes dia Rapidamente sem grande estumulto Foi o que nós fizemos O equipamento do SEIBIN Do PS do SEIBIN É um equipamento com condições De área física, de infraestrutura De fazer a avaliação de risco Isso foi implantado e é o que resolveu A questão da demora Aí, doutor Jesus A vista do que o senhor tinha Em uma entrevista A esse que vos fala O senhor tinha falado da questão Assim, ó Pô, detectei que tem muita gente aí Esperando tal, tal Eu tô vendo como que eu vou fazer E aí surgiu o mutirão da saúde Que hoje é consagrado, né doutor? Mas nos primeiros aí foi um perrengue, né? Exato Então, como eu disse no começo da entrevista Nós fizemos essa avaliação Dos pontos críticos na área da saúde Que estavam se aflingindo de uma forma Mais intensa a população Um desses fatores era a demora O tempo de espera, digamos assim Para o indivíduo passar numa consulta de ambulatório Uma consulta ambulatorial Consulta normal, doutor Exatamente Chegava-se a esperar 3, 4, 5 meses Por exemplo, para passar num cardiologista Caraca! Às vezes num ortopedista Ou outras especialidades O que nós fizemos? Uma das maneiras de você, por exemplo Amenizar esse problema É através da implantação dos chamados mutirões, né? Os mutirões, nós trazemos um número de especialistas, né? E esses especialistas, eles vão lá dispostos a atender A demanda que se apresentar no dia do mutirão, do atendimento, entendeu? E com isso, nós estamos amenizando bastante Estamos diminuindo bastante esse tempo de espera da consulta Eu quero deixar bem claro o seguinte Alguns pacientes, por exemplo Eles têm preferência por médico Então, por exemplo, nós temos Eu vou citar um exemplo Nós temos um médico na rede Que é o doutor Ernesto O doutor Ernesto É um exemplo Nós temos outros Nós temos vários O doutor Ernesto é um cardiologista muito procurado na rede Então é lógico Tem um outro aí Um tal do doutor Jesus Também, ortopedista Que eu vou te falar, viu? Tem vários É, eu já vi uma senhora lá A moça distribuindo assim Ela Não, não É com o doutor Jesus Rapaz Exato Então tem isso Isso aí atrasa um pouco? Então, acontece que o doutor Ernesto Ele tem uma capacidade de atendimento semanal Entendeu? Então, pelo afluxo de pessoas que o procuram Ele A agenda do doutor Ernesto Só vai, digamos assim Só vai abrir daqui a quatro meses Mas é porque o munícipe Ele quer consulta com o doutor Ernesto Então, a alternativa que nós oferecemos para a população Foi a implantação dos mutirões Porque os mutirões já fazem parte do nosso sistema de saúde Na nossa ideia É uma coisa que veio para ficar Entendeu? Os mutirões mensais Para justamente aliviar esse tipo de problema Doutor Jesus e doutor Eliseu Eu cubro todos Desde o primeiro O senhor sabe que a gente está ali fazendo a cobertura jornalística E no primeiro era assim Era só aquele pessoal que estava agendado Exato Aí já no segundo foi os agendados E o pessoal que estava chegando Né, doutor Eliseu? Aí no terceiro já foi Agendado e tal Daí já virou E agora é assim A pessoa chega lá já E já entra E já pumba Já faz a ficha Tem uma esperazinha Lógico Como em todo lugar Saúde é Além de caro Ela não dá para Às vezes A senhora O senhor me desculpa até Um minutinho Uma senhora falando comigo Né, mas está demorando Eu falei, está demorando Porque o atendimento é bom Né? Porque se é aquele lá assim E pumba Aí é difícil Né? Então está assim, né doutor Agora Os mutirões Os últimos Doutor Jesus Doutor Eliseu Já são porta aberta Né? Já está Bem 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 Mais aberto A população Nós estamos caminhando Para chegar Num momento Onde nós Realmente temos Uma capacidade de atender Cada vez mais Um número maior de pessoas Essa é a ideia Bacana Quer completar alguma coisa Doutor? Os mutirões Fazem parte De um programa Do fila zero Que na verdade O objetivo é Melhorar o acesso Nós queremos garantir Que as pessoas Tenham Como está na Constituição O acesso Universal à saúde Pública De qualidade O mutirão Ele é um evento Hoje Do calendário Da saúde Certo? Certo Cada vez Cada vez que nós Identificamos Uma especialidade Que a espera Está subindo Imediatamente No próximo mutirão Nós vamos colocar Mais profissionais Naquela área Para que isso Venha sempre Próximo de zero Aí é tudo Uma análise Que vocês vão fazendo Então conforme Entram as guias Lá na unidade De avaliação E controle Na central de agendamento Do município Nós Por ali Identificamos Ah nesse mutirão Precisamos de mais Neurologistas Neurologistas Lá A precisa de dois São dois A precisa de três São três Ah ortopedia Subiu a espera Está muita procura São três Então o mutirão Ele regula Essa espera E o acesso Dos munícipes Entender que A especialidade Não é uma atribuição Exclusiva do município Só que nós temos Uma população Com idade avançada Ela não quer ir No AMI Santo André Não quer ir lá não Doutor Só vou pedir licença Para o senhor Um minutinho Nós vamos fazer Um intervalinho aqui Regulamentar E depois ainda A gente tem que falar Do terceiro turno Especialista perto de você Farmácia Tem muita coisa Que a saúde Da cidade de São Caetano Promove E a gente vai tentar Aqui passar por todos No outro bloco Tá bom? Aguarde aí A gente volta Já já Rapidinho O Sem Limites Está de volta Recebendo o doutor Jesus E o doutor Eliseu Da saúde de São Caetano Espera aí O Maracanã É único O Pelourinho É único A Catedral de Brasília É única Luísa Vasconcelos É única Como você Com a biometria O seu título de eleitor Terá a sua identidade digital Assim ninguém pode se passar Por você Na hora do voto Verifique se sua cidade Está participando do cadastramento digital O prazo já está acabando Informe-se no TRE do seu estado TSE Justiça Eleitoral A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília É un tímido de brasilecente A Catedral de Brasília A Catedral de Brasília É un tímido de brasileiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai recebendo hoje Dr. Jesus Gutierrez, secretário de saúde da cidade de São Caetano do Sul, acompanhado por um membro da sua equipe, o Dr. Eliseu da Silva Pinheiro, coordenador do setor de urgência e emergência da Secretaria da Saúde de São Caetano do Sul. Dr. Jesus, vamos continuar aqui, terceiro turno das UBSs. Conta aí para a gente um pouquinho. O terceiro turno das UBSs... Atendeu muita gente até agora? Realmente nós atendemos um pouco mais de 4 mil pessoas. Esse terceiro turno é à noite, né, Dr.? Exatamente, é à noite. Um atendimento que é feito das 19h às 23h e está tendo uma acertação muito boa para os munícipes. 4 mil pessoas mais já? Mais de 4 mil pessoas. Quantas são as unidades? São três unidades em atendimento. Nós queremos estender para pelo menos mais duas ou três até o ano que vem. Tá, fazer... Perfazer aí umas seis unidades? Exatamente. Opa, essa é boa, hein? De prima, hein? Gravaram bem, hein? Que essa é boa, hein? Ó, joia, doutor. Bacana. Especialista perto de você. Cada dia um especialista está em uma UBS, né? Exatamente. Não, não. É assim, especialista perto de você são especialistas de plantão no terceiro turno. Ah, tá, tá. É um projeto novo, é um projeto novo que nós começamos aí, onde nesse período das 19h às 23h, existe um especialista de plantão. Em todas as UBS? Não, esse projeto começou agora na... Começou lá na... Só no terceiro turno, na... Do Gestão Houston, que é a Tietê. Tá, é lá na Gerti, né? Exatamente. Então, segunda-feira você tem um cardiologista, um dermatologista, um ginecologista. Eu não sei exatamente quais são as especialidades. Não, as especialidades estão no site da Prefeitura e da Secretaria. Mas todo dia um especialista, de segunda a sexta. Tá, então, por exemplo, se a pessoa passa em uma UBS terceiro turno, que não tem especialista, o médico lá sabe que tem o ortopedista lá na Gentil Houston, ele encaminha pra lá já a pessoa. Ele pode ter esse encaminhamento nesse dia, né? Ou então falar pro pessoal, ó, sexta-feira tem o especialista tal lá, né? Ou o próprio pronto-socorro, no caso da ortopedia. Ou então pelo pronto-socorro. O doutor Eliseu, o senhor... Doutor, tem umas imagens aí pra gente, ô, 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 do doutor Quirino? Doutor Quirino vai pôr umas imagenzinhas aí daqui a pouquinho. Vê se o senhor reconhece essas imagens aí, doutor Eliseu, que a gente fez lá da Saúde Conectada. Não, essa aqui é a farmácia do parque Eu só dei uma puladinha Só para a gente fazer aqui A saúde conectada Mas tudo bem Vamos falar O senhor Reconhece as imagens aqui, doutor? Aí, ó Olha lá o doutor Jesus, hein, doutor? Boa, doutor, estava lá, hein? Onde o senhor está, o Savoy está te perseguindo Não tem jeito O doutor Eliseu já fala Eliseu da Silva Pinheiro Já fala sobre isso aí Tá bom? Já fala Vamos lá para aquela imagem anterior Mais uma sacada bacana pra caramba isso aqui, né? Saúde no parque Doutor Jesus A farmácia no parque, né? Farmácia no parque Mas muitos podem perguntar Por que farmácia no parque? O parque é o local onde nós escolhemos E o Chico Mendes De maior acessibilidade que é o Chico Mendes E por que a farmácia? A farmácia é para o cidadão, para o munício E poder ter acesso ao medicamento Justamente quando as outras farmácias estão fechadas Sábado, domingo e feriado Porque tem gente que trabalha Sábado, domingo e feriado Tem bastante gente que trabalha, né, doutor? E isso foi pensando nisso, doutor? Foi, foi, né? Nessa opção pro munício Ô, doutor, mas esse monte de remédio aqui Você pôs só por causa da foto? Ou tem todos esses remédios? Não, são 26 medicamentos 26? Que compõem a sexta básica Muito bacana, hein? Olha aí Esse aí foi o dia da inauguração, né? Exatamente Então, todo sábado, domingo e feriado tá aberto Sábado, domingo e feriado Lá no parque Fico Mendes Fica ali naquele local cobertinho, bacaninha, né? Exatamente Certo, então é isso aí Vamos lá pras imagens agora Pro doutor Eliseu falar Ele fica até com sorriso assim, ó Ascendente, né, doutor? A saúde conectada E aí, a gente já falava isso Quando foram inaugurados Os raios-x digitais, né? E agora, o senhor, o doutor Jesus A prefeitura Dão um passo aí muito bacana Conta aí pra gente o que é, doutor Eliseu Esse é um avanço extraordinário No serviço de imagem do município Os serviços de imagem do município eram muito antigos Os raios-x eram convencionais E a gente avançou num cronograma de melhorias Esse aí não vai ter mais, doutor? Não, saiu o filme Nós entramos no processo da imagem digital E a partir da imagem digital Foi feita uma central Lá no FID Que é a parceria com o FID em São Paulo E lá tem um andar todo Que é a central de laudos de São Caetano Tá, nas imagens aí a gente vai ver o local Que os médicos ficam recebendo 24 horas os laudos É, você fez uma tomografia aqui no município Uma tomo de crânio Cadê a imagenzinha nossa aí? Isso Você transmite essa imagem pra lá E os especialistas estão de plantão Pra tirar qualquer dúvida Devolve o laudo Ó, essa aqui, ó Só pra ter ideia É a entrada do terceiro andar Lá onde fica A central A central A central de laudos Emperrou Emperrou aí as imagens Ou vamos pôr Vamos pôr aí, Ed Doutor O que que isso Além da qualidade O que que facilita Pro munícipe Segurança no diagnóstico Aí, ó É a central, né doutor Esse povo aí Todo trabalhando Nós temos um boletim grande Aí nós tiramos só algumas imagens Pra que as pessoas possam ver Mas também não era pra ser tão pouca imagem assim Também, né Filé de grilo Quer me ferrar também, meu Hein? Quer me derrubar, hein Tá? Fala um pouquinho então, doutor O que que significa Essa mudança Do antigo filme Pra essa imagem E pra população O ganho pra população É qualidade de imagem Tecnologia limpa Certo? Transmissão de dados Via fibra ótica A imagem Não se transita mais filme A imagem vai direto Pra central O especialista De lá Pode conversar Com o médico da porta Aqui da urgência Tirar uma dúvida Então garantiu O diagnóstico Certo? O tratamento rápido As imagens Podem ficar armazenadas Por três meses Para acesso imediato Transitam, né Pelas unidades Antes É Estão todas ligadas Estão interligadas Né Doutor Jesus O senhor tinha falado isso Com a gente Que o médico Dá de uma UBS Ele pode ver a imagem Lá da emergência Enfim Então Eles verão as imagens No computador Em alta qualidade É É um sistema EPAX De transmissão de dados Que Hoje É a tecnologia A serviço da medicina Doutor E aquela pessoa Que fala assim Não Mas eu queria levar A imagem Aí é impresso Um filme digital Tá A imagem pode ser impressa É impresso num papel É tipo uma foto Na verdade Uma foto digital Hoje O filme não existe Mas Porque O filme Polui o ambiente Tem metais pesados É uma tecnologia Mais complexa Que Tem que sair Bacana Nós vamos O boletim Sobre a saúde conectada Tá indo pro ar Aqui na TVC Tá Depois você vê Pra mim se vai Hoje ou amanhã cedo Vê lá com o Vini Ou com o Baena Pra gente Né Já tá Tá rodando na programação Você que não Não conseguiu assistir Você acessa TVSC no Youtube Que tá lá o boletim Tá bom Jóia Tá TVSC Você vê lá A cobertura completa Que a gente fez Com mais detalhamentos Inclusive a fala Do doutor Jesus E do doutor Eliseu Ô Doutor Jesus O senhor não para de aprontar E o mutirão vascular Hein É aquela primeira foto Lá tá turma Do mutirão vascular É Só vai O mutirão vascular Vai que olha É Ele foi feito Quanto teve lá Aquele dia Umas 3 mil pessoas Lá tinha gente Por volta disso Por volta de 3 mil pessoas São pessoas que procuraram Fala aí João Quanto 2 mil e pouco 3 mil né É 3 mil As pessoas Que foi o dia todo A bagaça Né Mas fala doutor As pessoas Elas procuraram O mutirão Foram Foram feitas avaliações Da área vascular E alguns foram encaminhados Aos ambulatórios Receberam Orientações Tratamentos E foi um sucesso Aqui ó doutor Foi muito bem aceito É Muito bacana Nossa O pessoal ali De qualidade Muito bacana Ó Essa Essa doutora Aqui Como que é o nome dela João Lembra O senhor lembra Lidiane Doutora Lidiane Parabéns Ela ia de paciente A paciente Fazia grupos E explicava Sobre o evento Ó Muito bacana Quero fazer um agradecimento Sabe Eu fico muito feliz Com isso Quero fazer um agradecimento Especial A doutora Lidiane Bacana Bacana Então o senhor bolou Isso aqui também Já Também Nesse intuito Do mutirão De estar Limpando Exatamente Assim como nós fizemos Mutirão Da vascular Mutirão Das próteses dentárias Né Estamos fazendo O oftalmológico O oftalmológico Teve o oftalmológico Exatamente Teve o oftalmológico É Boa Bacana Ó É O doutor Eliseu Então o senhor já falou Um pouquinho Dessa Da triagem Que Deu esse Start a mais Aí na questão Do atendimento Agora doutor A gente fica aqui A gente tem que falar Sobre isso Né Só que assim Ó Em contrapartida O senhor paga Por ter uma saúde boa Né Porque É SUS A entrada Ali do pronto-socorro Emergência É SUS E aí vem gente Eu encontrei Pessoa aqui Esses dias De ITU ITU Verdade ou não Doutor Tô te falando Encontrei Encontrei Lá no PS Pessoa de ITU Se consultando aqui Fala aí doutor E não pode deixar De atender O pronto-socorro É um equipamento De porta aberta Então qualquer usuário Do SUS Que quiser passar Vai passar Ele tem direito Né E isso faz parte Do processo Da saúde Né As pessoas As pessoas Procuram O local O equipamento Tem condições De atender 30 mil pacientes Mês Com tranquilidade Se ele estiver Ajustado Com as equipes Ajustadas Como está sendo Feito agora Em pequenas situações De horário De fixo Aquilo você vai Subir um pouco O tempo de espera Mas em pouco tempo Vai voltar A normalidade Certo A urgência Em urgência Ela tem que funcionar Assim Não tem como É aquela Bauleira Tem que gerar rápido E tem que atender bem Somos todos brasileiros Mas nada como Ter pessoa competente Para coordenar Que a coisa flui Quer você pôr um topeira Lá não vai Topeira não adianta Topeira tem que Pegar embora Para casa Tem que ser Especialista Na bagaça O senhor tem Dois minutos Para falar sobre Reparo no complexo Hospitalar Vai ter algum Reparo Fiquei sabendo A boca pequena Eu vou deixar Para o Eliseu Vamos lá Doutor Eliseu 30 segundos Assim como o SEIB O pronto-socorro infantil Está sendo reformado Está em fase De conclusão A obra É um equipamento Generoso Para atender As crianças Munícipes E também Não munícipes Porque é a mesma proporção 60% Dos atendimentos Hoje Dos pronto-socorros São de fora Do município Nós temos O projeto De implantar A triagem infantil Também No PSI Para dessa forma Resolver o tempo De espera E avaliação De risco Para evitar Que uma criança Com algum grau De gravidade Fique esperando Ou seja dispensado Então A urgência Emergência Vai ser equacionada Com o projeto De classificação Estarei lá Fazendo a matéria Com certeza Ficou muito bonito Realmente É uma estrutura Bem generosa Salas Com teto alto Ventilação Iluminação Um pronto-socorro Dos melhores Do Brasil Então vamos lá Fazer né doutor Para mostrar para o povo Fala rapidinho aí doutor Jesus O senhor tem ido aí Nos bairros Nas comunidades Onde é possível Fazer um mutirão educativo Porque através da educação A gente cura muita gente Né doutor Exatamente A ideia dos mutirões educativos É justamente essa É orientar a população A respeito daquelas doenças Que mais acometem O cidadão Por exemplo A hipertensão A diabetes Os diversos tipos de tumores E o que que são Esses mutirões educativos Na verdade nós vamos De bairro a bairro Nós vamos promover Reuniões Com especialistas Na área Esses especialistas Darão aulas Para as pessoas De tal forma Fazendo com que as pessoas Entendam a sua doença Para que haja Um comprometimento Uma cumplicidade Maior com o tratamento E lá na frente Nós tenhamos Menos pacientes Ocupando leitos hospitalares Bacana Boa sorte ao senhor Eu só queria dar um adendo Fala ali Eu quero agradecer aqui O nosso prefeito Doutor Paulo Pinheiro Claro É que é o grande responsável É o nosso grande parceiro Que quem possibilita Que nós Materializemos Todos esses projetos Muito obrigado Doutor Paulo Bacana E a competência do senhor Doutor Eliseu E toda a sua equipe Doutor Roberto Estará aqui conosco Esses dias também Falando um pouco mais De saúde E aí a gente trata Dos outros assuntos Exato Obrigado gente Valeu mesmo Bom final de ano Para vocês A gente retorna Na programação E nas reprises Tchau Valeu turma do escurinho Obrigado hein Eu João